Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora e tô começando mais um vídeo aqui, né? Mais um vlog pra vocês. Acabei de voltar das vendas, hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro. Eu não sei se eu tô olhando certo, gente. Eu sempre olho pra cá, mas a câmera fica pra cá. Então eu vou mostrar, eu saí pra vender hoje, eu levei aquela a gelatina mosaica, que eu vou postar a receita mais tarde pra vocês. Dela eu vendi quatro, não vende muito, não. Tem gente que não gosta de gelatina, né? Eu esqueci disso. Mas aí eu fiz, sei que a receita eu dei quase 20, vendi quatro, também eu comi ontem. E as que sobrou eu dei pro meu padrasto legal, pra minha mãe, que eles comem os dois. Por exemplo, eu saí pra vender. Aí como era gelatina e é com creme branco, eu sei que na geladeira ela tem validade de cinco dias. Mas eu fiz ontem, e aí como eu saí e tá abafado, tá tipo, dublado aqui, mas tá abafado. E aí eu, como fala? Amoleceu mais, sabe? A gelatina não amoleceu mais, o creme ficou mais líquido. Então eu não vou pôr na geladeira de novo e vender de novo, não. Aí o pessoal come aqui em casa doce. Minhas irmãs não, mas assim, o meu padrasto, meus irmãos, formiga. Come tudo. Aí sobrou, ó, só três desse. Eu levei quatro, hoje eu levei quatro, gente. Quatro bandejinhas de brigadeiro. Tinha vinte, 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 vinte. Sessenta e três, seis. Sessenta e quase setenta. Sessenta e cinco brigadeiros. Sobrou três, mas também quatro caíram, gente, no chão. Desperdício de doce. Caíram quatro desse daqui, ó. Esses daqui, gente, eu fiz assim, de brigadeiro tradicional com uns confeitos de bolinha, tá vendo? Ó, bem bonitinho, assim, ó. Pra chamar a atenção das crianças. Mas hoje eu fui lá na concessionária Leva Doce. Ia ser pra vinda aqui na rua de perto de casa, mas tava com o tempo de nublado. Eu falei, se eu ficar na chuva, vai estragar os doces, né? Então eu fui lá, que essa semana tem a festa do tabernáculo. Lama é a igreja, né? Dia cinco, seis, sete e oito de setembro. Então é quinta, sexta, sábado e domingo. Vou postar, deixar a foto aqui. Não, aqui, né? Esse lado aqui. A foto aqui do folderzinho pra vocês. E aí eu fui lá, vim de graças a Deus, né? Tem as minhas metas aqui. As minhas metas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, minhas metas. Fazer brigadeiro à noite, após o bebê dormir. Acordar das sete da manhã, enrolar doces. E vender das onze, né? Até as duas. Que é a hora que eu acabei de chegar. Agora é duas e meia. Aqui hoje eu fiz o estudo bíblico. Hoje eu acordei cedo. Criei vergonha na cara. Eu tava acordando nove horas. Mas agora eu tô fazendo uma rotina melhorzinha pra me ter mais tempo com o Arthur. Porque tava ficando muito bagunçado, sabe? Então, é. A rotina. Sábado e domingo é só, né? Bagunça. Às vezes a gente faz almoço e família, saio. Alguma coisa assim. E se tiver encomenda, também tem que fazer, né? Porque fim de semana sempre tem encomenda. E aí, à noite, eu faço a massa do brigadeiro. De manhã, enrolo. Porque é antes dele acordar. Então, quando ele acordou, porque hoje ele acordou, era nove e vinte. A casa já estava limpa. A louça já estava lavada ali. Agora tem umas coisinhas ali. Eu vou almoçando. Não almocei, tá, pessoal? Então, assim, ele acordou. Fiquei com ele até a hora de sair. Onze horas, né? Baguncei, assim, brinquei, mordi. Brincadeira, gente. E aí, pra ele ficar mais, assim, habituado comigo, mais tempo, assim, tempos de qualidade, né? Vamos dizer assim. Então, às sete da manhã, eu acordei. Na verdade, eu acorde dez para seis. Eu acordou, dei mamadeira pra ele e voltou a dormir. E aí, seis e meio, eu acordei. Que foi a hora que minha esposa levantou pra trabalhar. Então, eu tô fazendo assim. Tá dando certo. Pelo menos hoje deu certo. Parece que você acorda, quando você acordar mais cedo, você tem mais energia. Não sei se é isso. E aí, tava nublado o tempo, feia. E aí, eu fiquei pensando, sai ou não sai pra vender? E aí, essa semana, eu queria meio que sair só... Eu queria sair a semana inteira. Só que aí, como tem a festa de tabernáculo, pra esse ano é melhor ficar, repousar. Mas não, vou só ver se sai, então, segunda, quarta e sexta. Porque sexta, eu tenho que receber do pessoal, né, gente? Os fiadinhos. Quem tiver me devendo, hein? Intimação. Brincadeira. É, sexta-feira é dia do pessoal receber, quinto dia útil. Então, é o dia que eu saio pra cobrar as pessoas e vender também, né? Já vendo, já recebo tudo. Pelo menos, era o caderninho, né? Que vocês viram que eu comprei um caderninho novo, né? Pro fiado, quer ver. Tá aqui, né? Agenda. Porque eu ia sair aqui no bairro, mas aí eu... Ai, gente, não é que eu... Eu sim, eu tenho que tomar coragem pra sair pra vender aqui no bairro. Mas eu ainda não criei coragem, sabe? Meu foco, eu pensei assim, fica perto dos restaurantes. Só que assim, se eu sair todo dia, aí desgasta muito. Porque eu tenho que fazer... Eu faço várias coisas, não faço só um... Por exemplo, só brigadeiro. Eu faço brigadeiro, faço bolo no pote, faço trufa. E às vezes tem pessoal que pega pra mim. Em nome de Jesus, eu creio. Vou ter uns 10 vendedores, né? 10 vendedores que revendam meus doces. Em nome de Jesus. Se eu tiver 10 vendedores, gente, que revendam meu produto, cada um pega 100 trufas por semana, aí dá pra me ficar sossegada, não sair pra rua. Mas, por enquanto, não tem jeito. Tem que sair. E aí, eu vendi os doces, tá uma bagunça, aí comprei umas coisinhas aqui. Hoje eu levei na sacola aqui, gente. Porque eu levei os mosaicos de gelatina dentro da sacola pra eles não virarem, sabe? E é voltando. Aí sobrou algumas trufas também, ó. Primeiro eu levei, acho que, 34 trufas, 39, mas sobrou poucas que eu levei, pela quantidade que eu levei. Depois tem que passar tudo pra planilha, anotar tudo certinho que eu vendi. Vou esquentar minha comida por enquanto. Ai, gente, vou comer o restodão ter. Salsinha com arroz. Então, enquanto esquenta aqui, a gente vai conversando, né? Então, ó, acabei de chegar. E aí, eu ia fazer Juju Gourmet agora, mas eu não vou fazer. Deixa pra amanhã. Mais dia de produção, porque amanhã eu tenho que fazer entrega lá na faculdade. Então, a gente tá mudando os dias de vendas por causa disso. Porque, de terça e feira, eu tava ficando muito sobrecarregada. Começava, tipo assim, nove da manhã, ia até sete. Tipo assim, faz doce, sai pra vender, faz entrega, volta. Ai, não tava dando, tava muito cansativo. Não que eu seja preguiçosa, né, pessoal? Mas, é que às vezes eu preciso, eu priorizo, né, um pouco de tempo pro meu filho, né? Porque ele é minha relíquia, minha obra-prima do Criador na minha vida. Minha bênção, meu milagre, então eu priorizo. E aí, vamos fazer o que eu comprei. Ó, comprei um acendedor, que o Arthur quebrou o meu. Esse é preto e branco. Comprei embalagens lá no, embalagens pra estimaias. Eu sempre esqueço, eu vou ver se a notinha veio. Porque sempre eu não consigo colocar o endereço em volta, se ficar notinha, nunca vem. Pra essas embalagens de coração, que legal pra pôr brigadeiro. Aí, quando tem alguma época comemorativa, coloca aqui vendo tudo. Então, essa daqui, vem dez, eu paguei cinco e oitenta e nove. No acendedor, eu paguei cinco e sessenta e nove. Com fósforo, gente, dessa é muito fósforo, pelo amor de Deus. Essas daqui são as embalagens que eu levo os brigadeiros, né? Oito brigadeiros por doze reais que eu vendo. Essa aqui vem dez, foi três e oitenta e sete. Comprei uma. Duas. E três. E eu comprei mais uma espátula, porque espátula é uma coisa que não se perde, né? Na confeitaria, essa aqui. Gente, eu amei essas daqui, que é toda silicone. Porque não tem risco de contaminação aqui dentro, tá vendo? Não vai ter aqueles... Tipo as outras que soltam, sabe? Encaixa chocolate aqui e fica uma meleca. Aí, vou fazer tipo o conjuntinho, ó. Tem a rosa, né? Que eu já tinha comprado aquela vez. E a vermelha. São as três cores pra minha cozinha nova. No nome de Deus. Esses são os três tons da minha cozinha nova. Se quiser enviar mimo também, gente. Tô aceitando mimo, tá? Não tenho caixa postal ainda, mas... É só entrar em contato pelo e-mail. Aquela cara de pau, né? Ficar pedindo brinde. Brinde não, mimo. Mimo não, brinde. Se quiser mandar divulgar alguma loja de doce, confeitaria, mandar embalagem pra mim, ó. Pode mandar. Eu divulgo aqui no canal. É gratuitamente assim, né? Gratuitamente não. Porque a pessoa tá dando alguma coisa pra me divulgar a loja dela, por exemplo. Um brinde, alguma coisa, entendeu? Então, ó que legal. Pretinha. E legal que essas daqui tem da grandona. Vocês viram? Só não comprei preta ainda. Porque o dinheiro tá curto. Ó, tem da grandona. Então, vai ficar 3,3. Aí tem pincelzinho também, tem redondinha, sabe? Só que redondinha eu pensei em pegar. Mas eu falei assim. É... Quase não usa. Essa aqui tem que ir lá. A redondinha quase não usa. Então, não tem porquê, né? Eu pegar. E... Voltei, né? Graças a Deus vendi. O que mais que eu fiz hoje? Ah, agora eu vou almoçar. Às 12h30. O Arthur tá dormindo lá. Minha mãe já mandou a mensagem pra ela. Eu cheguei. Aí, daqui a pouco ele acorda. Aí eu venho ficar com ele. Vou ver se eu vou no mercado. Comprar a mistura que acabou. É, eu não sei se eu vou hoje, né? Se chover, eu não vou. Porque é a pé, né? Pé 1 e Pé 2. E também pra falar pra vocês que eu vou fazer um bazar, gente. Um bazar solidário pra mim, né? Ai, gente. É, lembra que eu falei pra vocês que eu tô adotando a cultura minimalista, né? Então, pra quem não sabe, gente, cultura minimalista nada mais é do que você parar de gastar energia com coisas bobas, assim, pra você, entendeu? Você não tem que ver o que é bobo pro outro. Com coisas bobas pra você, gastar energia com coisas que sejam, né? Que te tragam paz, te tragam alegria. Por exemplo, eu vou, tipo assim, eu não gosto de, tipo assim, eu gasto muito dinheiro com bolsa. Um exemplo, né? Já fui assim, né? Consumista. Então, eu vou parar de gastar com bolsa. E esse dinheiro que eu fico gastando à toa, eu prefiro investir em mim, por exemplo. Eu vou viajar, vou fazer um curso, vou fazer alguma coisa, entendeu? Útil pra mim, não ficar gastando dinheiro à toa. Então, assim, que nem eu falei pra vocês, né? Eu vou, tô organizando meu bazar aqui, bazar de garagem, tipo, estilo Estados Unidos. O Brasil tinha que fazer mais isso, né? Porque tem de coisa, a gente vai entulhando a casa aqui, pelo amor de Deus. Então, eu vou fazer, acredito que vai ser dia, dia 7 agora, dia 15. Acredito que seja dia 15, né? Porque depois eu, eu queria fazer na semana o pagamento, mas aí ficou muito em cima, tem a festa abernáculo. Eu não quero estragar meu momento com Deus. E na outra, e na outra, no dia 21, tem novidades também, então, eu não vou falar agora. Vou deixar pra, só depois que postar, que vocês vão saber a outra novidade do dia 21 de setembro. Então, vai ser provavelmente dia 15. Então, quem quiser, né, que mora aqui em Campinas, eu vou postar algumas coisas. Também tô fazendo um grupo no WhatsApp de desapegos. Então, quem quiser participar, só falar assim, eu vou deixar o link, acho melhor fazer o link do... Vou deixar o link aqui do grupo de desapegos, aí vocês entram por lá, tá bom? E eu vou postar tudo que eu tenho aqui pra desapego, a gente pode combinar um local pra entrega. Então, pessoal, acabei de botar no mercado. Gente, nessa questão da economia, tô tentando economizar ao máximo, mas as coisas tá muito caras. Então, a gente estipulou 300 reais pras coisas de casa, tanto comida, quanto gasolina, tudo mensal. Então, hoje é dia 2, a gente já gastou 20 reais de gasolina ontem, e eu fui no mercado comprar essas coisas mistura, que eu falei pra vocês que tava faltando. Então, tem... Comprei musco, 15,53. Esse aqui é coxão mole, bife, 13,15. Bacon, 6,69. Esse de tal aqui eu compro porque eu bebo isso aqui em vez de leite, porque é 0,79 centavos. E você compra porque eu comprei 5, dá 1 litro, né? E dá 3,95. Quase preço do leite, né? Porque aqui nesse mercado, o Silveira, é esse preço do leite. 3,50, 4 reais. Aí eu comprei baracujá, que deu 2 e pouquinho. Batata deu 4,95. E 3 bananas, que deu 1 e pouquinho. E 3 tomates também, que deu 2 e pouquinho. Tudo isso aqui, tudo isso, essa fortuna de coisa, deu 49 reais e 85 centavos. Achei muito caro, né, gente? E aí, na sua cidade tá muito caro, tá barato as coisas? Como que tá a situação? Acabei de fazer café, já peguei o Arthur e tá aqui debaixo da mesa, gente. Arthur! O que você tá fazendo aí de boa da mesa? Hein? Ele tá fazendo aí de boa da mesa. É? Vem? É? Ele se esconde debaixo da mesa quando ele quer fazer cocô, gente. Então, agora eu vou trocar ele. E chegou a caixa da Tupperware. Vai ter videozinho. Ai, gente, tá com o endereço em porta. Aqui. Ei, chegou a caixa da Tupperware. Não é muito grande, né? Mas o pedido tá todo vendido, graças a Deus. Saiu, Arthur? É? Vamos trocar a fralda? Vamos? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dicas de economia, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, sua família. Uma ótima semana pra vocês. Dá muita força, muita garra, muita paz. E que essa semana seja uma semana só de vitória, em nome de Jesus. E bom, é início, meio e fim de mês, né? Pra vocês. Começando, né? Hoje é o segundo dia do mês, setembro. E eu creio que só vai ter benção, em nome de Jesus. Porque a felicidade atrai mais felicidade. E a alegria contagia o mundo todo, né? E eu creio que só vai ter benção.